Hoje eu vou dar 10 conselhos para designers gráficos iniciantes que eu gostaria de ter recebido quando estava começando na profissão. Vamos lá? Oi designers e criativos, tudo bem? Eu não costumo pedir like por aqui, mas tem muita visualização e pouca curtida e isso prejudica um pouco a distribuição dos meus vídeos. Então se você costuma assistir os vídeos e gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like por aqui, que ele me ajuda muito. O primeiro conselho é não tenha medo de cobrar, é seu trabalho. É justo que muito custe o que muito vale. Então se você estudou muito design gráfico, investiu em cursos, investiu em faculdade, investiu no seu conhecimento em livros e vive investindo em equipamentos, em ferramentas para o seu trabalho, você precisa sim cobrar por isso, porque você está tendo um custo também, além de todo o conhecimento e todas as suas horas investidas naquilo. O medo de cobrar no início é perfeitamente normal, eu também tinha muito medo, mas você precisa compreender que design gráfico agora é sua profissão. Talvez ela não seja a sua profissão principal, mas ela é uma profissão. Se você faz design gráfico, você pode ganhar dinheiro com isso. E para que você viva de design gráfico, você precisa cobrar para pagar suas contas. Então qualquer parceria, permuta, vai acabar te prejudicando, porque no final das contas o que paga os boletos é o dinheiro. Então se eu pudesse te dar um conselho para você que está iniciando hoje, é não tenha medo de cobrar, porque isso é o seu trabalho e todas as pessoas cobram pelo trabalho delas. Vou te dar um exemplo aqui, você está com algum problema de saúde e precisa ir no médico. O médico, ele vai te cobrar o valor da consulta dele, não adianta você ir lá choramingar para ele, querendo pagar menos, porque é o valor da hora de trabalho dele. Assim como você deve cobrar o valor da sua hora de trabalho. Conselho número 2, nem todas as pessoas que chegam até você são seus clientes. Pode ser que cheguem muitas pessoas até você pedindo orçamento, pedindo o valor dos projetos que não vão fechar. E está tudo bem, isso não significa que o seu trabalho é ruim, que o seu portfólio é ruim, mas sim que ela não pode pagar por aquele serviço. Assim como nós, também tem coisas que nós não podemos pagar e tem coisas que nós podemos pagar. E está tudo bem, nem toda pessoa vai ser o teu cliente, principalmente aquela pessoa que questiona muito o seu preço, o seu valor. Talvez ela não pode pagar por aquilo e ela está precisando de algum trabalho um pouco mais inferior para atender as necessidades dela naquele momento. Então, por favor, não tente atender todo mundo. Foque num público-alvo, foque naquelas pessoas que podem e querem pagar pelo seu serviço para que você tenha paz no seu trabalho. Senão você vai correr atrás daquelas pessoas que vão querer sugar a sua alma e não vão pagar aquilo que você merece. Conselho de número 3. Ao prestar serviço, você vende o seu tempo. Quando você está prestando serviço, você vende o seu tempo, porque para fazer um projeto, você vai levar algumas horas por dia. E para fazer outro projeto, mais algumas horas. E no final das contas, chega o momento que você está com toda a sua agenda preenchida, toda a sua semana está comprometida para o trabalho. E precisa ter muita atenção nesse momento, porque se você está com tudo preenchido, chegou talvez a hora de aumentar o valor do seu trabalho para pegar clientes que te pagam melhor e você aproveitar melhor as suas horas. E aí chega o momento que você já está trabalhando muitas horas, está cobrando o valor que você pode dentro do seu público-alvo, e chega o momento que você entra num platô, não consegue mais cobrar pelos seus projetos, aumentar o valor do seu serviço, e também não consegue trabalhar por mais horas. E quando você chega nesse platô, existem dois caminhos. Você contratar pessoas para te ajudar e começar a desenvolver uma agência mesmo para fornecer esse serviço, fornecer esse trabalho, sempre prezando pela qualidade, ou você cria algum outro método de renda passiva. Ou seja, que você consiga ganhar dinheiro sem estar vendendo as suas horas de trabalho. E talvez isso ainda esteja muito distante de você. Você ainda está sobrando horas no dia, você ainda está naquele momento que pode sim aumentar o valor do seu serviço. Porque é difícil e precisa de alguns anos de profissão para você chegar nesse platô. Mas você vai chegar. E para isso, você já precisa de planejamento e uma mentalidade empreendedora para que você se prepare para esse momento. E se você chegar nesse platô e não tomar nenhuma atitude, pode ser que você ocupe todas as horas do seu dia e acaba deixando de lado outras coisas que também são importantes, como a sua família, a sua saúde, e até mesmo ter um tempo para seus estudos. Então precisa tomar cuidado, porque vai chegar no momento que você já vendeu todas as horas do seu dia e vai precisar começar a desenvolver, a trabalhar para ter uma vida mais confortável e trabalhar menos horas do seu dia para também não se sobrecarregar e pesar muito a sua vida. Conselho 4. Quem não é visto, não é lembrado. Você já deve ter ouvido essa frase inúmeras vezes, mas ela é muito verídica, principalmente para nós designers gráficos que prestamos serviços. Se você não está postando nas redes sociais, se você não aparece, se você não fala do seu trabalho, se você não participa de eventos onde as pessoas possam te conhecer, você acaba não sendo lembrado ou talvez nem é conhecido no momento que a pessoa precisa de um serviço seu. Então quanto mais você se permitir aparecer, seja nas redes sociais ou em eventos, é melhor para você. E eu entendo que você talvez tenha vergonha, medo de aparecer, mas tudo que é novo vai dar medo mesmo. E eu já ouvi uma frase que diz, quando a gente tem muito medo de água, talvez aquilo é a decisão certa para se tomar. Então talvez, nesse momento, a decisão certa é você começar a aparecer nas redes sociais, começar a mostrar seu trabalho, falar dele para as pessoas pessoalmente também, para que as pessoas saibam que você realiza esse serviço e você consiga bons contatos para fechar bons projetos. Conselho de número 5. Tenha uma rotina. Eu sei que talvez você tenha aquela visão de um freelancer que é uma pessoa que dorme até tarde, trabalha de madrugada, não faz exercício físico e vive trabalhando. Talvez isso funcione por algum período. Mas vai chegar um momento que você vai matar a sua criatividade se você continuar fazendo isso. Porque para você ser uma pessoa criativa, para você desenvolver bem a sua cognição, o seu cérebro, você conseguir fazer bons projetos, precisa sim de horas adequadas de sono, precisa sim de exercício físico, uma boa alimentação e que você tenha uma mente boa. Então você faça hobbies, tenham hobbies, para que você consiga criar mais. Isso é essencial para que você se torne um bom profissional. Nem só de trabalho e estudo vive o ser humano. Também precisa de outras coisas. Também precisa de um corpo funcionando bem, uma mente funcionando bem. Porque você é um profissional criativo, você depende disso. Então construa uma boa rotina de sono, de alimentação e também sobra um espacinho ali na tua agenda para cuidar da tua saúde, porque é essencial. Conselho de número 6. Aprenda a vender. Se você não sabe vender, vai ter outra pessoa que faz um trabalho pior que você, que vai fechar a agenda de clientes e você vai continuar ali sem ter nenhum cliente com um trabalho infinitamente melhor. Talvez isso já aconteceu com você e até mesmo se questionou se deveria levar a sua carreira como designer para frente. Mas isso é porque talvez te falta conhecimento em vendas. Então se eu pudesse dar um conselho bem importante seria aprenda a vender. Estude sobre marketing digital, estude sobre vendas, sobre o processo de conversa com o cliente, reunião com o cliente, porque isso com certeza vai fazer toda a diferença. Se você não sabe vender, é muito difícil fechar um projeto. E eu não estou falando para você virar um expert, maníaco em vendas, comprar vários livros sobre vendas e viver só disso. Mas o mínimo conhecimento sobre vendas, ele é muito importante para que você consiga ofertar o teu trabalho e fechar um trabalho também. Às vezes você não está conseguindo fechar o projeto e está botando a culpa no teu preço, colocando a culpa no teu portfólio e não é nada disso. É você que não soube fechar a venda com o seu cliente. O cliente não vai sair correndo desesperadamente atrás de você. Você que precisa ir atrás do cliente, conversar, mandou uma proposta, não foi respondido, chama de novo, continua essa conversa, continue esse relacionamento, porque aí sim você vai conseguir fidelizar essa pessoa e vai conseguir fechar um projeto com ela. Conselho de número 7, você só vai aprender a teoria quando praticar. A nossa profissão exige muita prática, então você vai precisar praticar sim com projetos fictícios, além dos projetos dos clientes, para que você consiga melhorar como designer. E quando você estuda algum vídeo, ou estuda alguma teoria, você precisa aplicá-la imediatamente para não perder aquele conhecimento. Você está assistindo esse vídeo agora? Alguma coisa desse vídeo você vai precisar aplicar assim que finalizar ele para que você fixe esse conhecimento. Então, tudo que você estuda sobre design gráfico, você precisa aplicar de alguma forma para não perder o conhecimento e para conseguir continuar evoluindo. Não sabe mexer no Photoshop? Você vai continuar não sabendo se você não praticar, se você não abrir o Photoshop todos os dias, fuçar em todas as ferramentas, estragar vários projetos que no começo normal a gente estraga, não sabe como voltar. Mas isso é essencial para que você aprenda e aquilo comece a se tornar mais habitual para você e mais fácil também. Não adianta você querer se comparar com outro profissional que já trabalha há 10 anos e tem uma plena facilidade. Isso acontece porque ele praticou. Então, você também precisa praticar para que você perca o medo e adquira mais experiência nos seus projetos. Conselho de número 8. Não fuja do que te desafia. Voltando no exemplo do Photoshop. Se você tem medo de mexer no Photoshop, você acha difícil, não fuja dele. Ele é uma ferramenta, sim, muito importante para o designer gráfico trabalhar. Então, não adianta você ficar fugindo pegando ferramentas secundárias para aprender a mexer que no começo te parecem mais fáceis porque às vezes você vai estar usando uma ferramenta que não te entrega tudo que você precisa e ao longo do tempo durante a execução do projeto vai demorar muito mais tempo para fazer que talvez num programa profissional você faria com poucos passos e menos tempo. Então, mais vale você investir o seu tempo agora no começo para aprender, para você trabalhar melhor aquilo, desenvolver aquela habilidade do que você começar a fugir e tentar arrumar rotas de escape. Não pule os degraus. Para a evolução, você precisa subir um degrau por vez. Então, não fuja das coisas que te desafiam. Se você tem dificuldade de escolher uma fonte para um projeto, para de fugir disso. Senta na cadeira, pega um livro sobre tipografia, pega emprestado de alguém, pega algum conhecimento na internet, uma videoaula e estuda sobre tipografia para que isso deixe de ser uma pedra no seu caminho. Conselho de número 8. Se prepare para quando o cliente chegar. Eu vejo muito designer gráfico iniciante que está começando a profissão, já até executou alguns projetos, tem conhecimento, mas ainda não fez o portfólio. E aí chega um cliente para ele, cai aquele cliente do céu ali precioso para começar a desenvolver os primeiros trabalhos da profissão e o cliente pede você tem o seu portfólio para me encaminhar para eu ver o seu trabalho? E o profissional não tem o portfólio. E aí ele perde esse cliente. Isso é um erro que acontece muito no começo, mas ele se dá porque o designer gráfico iniciante não se prepara para receber aquele cliente. Então você precisa estar preparado para quando os clientes chegarem. Imagina que daqui a 5 minutos um cliente vai cair ali no seu inbox, no seu direct e vai te chamar. Você está pronto para receber esse cliente? Seu portfólio está atualizado? Você tem uma proposta comercial bem desenvolvida para você alterar as informações, os valores e apresentar para esse cliente? Você tem um contrato? Você tem um processo bem definido? Todos os passos que você vai seguir até fechar o projeto com esse cliente? É muito importante que você se prepare. Então se você agora levou um susto imaginando esse cenário do cliente daqui a 5 minutos te chamar, é um conselho forte e é um indício forte para você parar agora assim que finalizar esse vídeo sentar, atualizar o teu portfólio, atualizar os teus documentos, as tuas propostas comerciais para que você fique pronto para receber esse cliente. Porque se você não estiver pronto, o cliente tem pressa, ele vai para outro profissional que está pronto e você vai perder essa oportunidade. E o décimo conselho é não pare no tempo. Se você parar de estudar em algum momento, você vai ser completamente atropelado por outros profissionais que estão estudando e estão se atualizando. A prova disso é que tem muito designer gráfico que tem 10, 15 anos de profissão e perdeu espaço no mercado de trabalho para designers que estão há um ano, seis meses na profissão. Isso acontece porque esses profissionais novos se atualizaram, usam ferramentas novas, tecnologias novas, usam conhecimentos novos também, estão preparados para atender os clientes e as novidades que os clientes buscam. Então não pare no tempo, você nunca está pronto, você nunca aprendeu tudo o que precisa, sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem alguma coisa para atualizar. Então não pare no tempo se você quer continuar sendo um profissional de design gráfico e você quer continuar vivendo de design. E aí, esses conselhos te foram úteis? Deixe aqui nos comentários para mim se você aprendeu algo novo com esse vídeo. Agora eu vou deixar na tela dois vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!